Música No último dia 9 de outubro, o Senado da República prestou homenagem aos professores pelo seu dia. A sessão solene especial foi proposta pelo senador Cristóvão Buarque. Presente ao evento, o presidente do Projeção, o professor Oswaldo Sengher, falou da tribuna do Senado para os brasileiros e senadores sobre a importância da profissão de professor. Neste momento, o presidente do Projeção, o professor Oswaldo Sengher, fala aqui na tribuna do Senado da República durante a sessão especial em homenagem ao professor. Ele foi um dos convidados especiais do senador Cristóvão Buarque, parlamentar, que propôs a realização da sessão solene. Em sua fala, Sengher presta homenagem a um dos mais nobres ofícios da experiência humana, lecionar. Somente o professor, na sua atuação em sala de aula, tem o poder de formar seres humanos preparados para os desafios da modernidade e capazes de responder também aos desafios de uma sociedade cada dia mais complexa. A afirmação é do presidente do grupo Projeção, professor Oswaldo Sengher, que discursou na manhã de segunda-feira, 9 de outubro, na tribuna do Senado da República durante a sessão especial em homenagem aos professores proposta pelo senador Cristóvão Buarque. Sengher ocupou a mesa da sessão especial e falou como convidado de Cristóvão. Nas galerias e no plenário, senadores, convidados e representantes dos setores educacionais público e privado. Lideranças do Projeção também participaram da solenidade. Entre elas, o reitor do Centro Universitário de Projeção e diretor de Educação do Grupo Projeção, professor José Sérgio de Jesus. A TV Senado fez a transmissão ao vivo da sessão especial. Sengher, em sua fala, afirmou que o professor é o profissional que muda comportamentos, que inspira ideias e que forma cidadãos. Senadores também ocuparam a tribuna para prestar suas homenagens aos professores. Pois é, eu tenho a impressão que para o Projeção, para mim, foi assim uma honra que eu não esperava. Ser convidado para falar para os professores da tribuna do Senado Federal. O professor, tudo já se falou sobre o professor, sobre a importância dele, o significado dele, a contribuição dele. E quero dizer que fica repetitivo continuar dizendo as mesmas coisas. Mas é como a Ave Maria, é como o Pai Nosso. Você reza todo dia, exatamente porque é um ato de fé. Você acredita que, de fato, um dia vai dar certo. O professor é, de fato, o construtor, não só do futuro, mas do presente também. E o Projeção se orgulha de estar aqui e se orgulha muito mais de merecer estar aqui. Porque nós valorizamos o professor, nós estabelecemos dentro da nossa estrutura uma educação continuada para que o professor possa melhorar. Nós reservamos recursos para formar professores, inclusive fora do nosso meio, fora de Brasília. Enfim, a gente faz aquilo que podemos fazer. Até porque uma entidade privada também não dispõe de tantos recursos assim. Mas eu continuo afirmando, o Projeção, para aqueles profissionais vocacionados para serem professores, encontram no Projeção o melhor espaço disponível. E aí eu afirmo, sem medo de errar, no Distrito Federal. Olha, nos honra muito, primeiramente, a gente participar dessa solenidade. Afinal de contas, é uma iniciativa do senador Cristóvão, que é do Distrito Federal, que é um grande baluarte, defensor da educação no Brasil. E o Projeção ser convidado para prestar também homenagem aos professores. Então eu me sinto homenageado como professor, com uma carreira de 28 anos na educação. Mas, sobretudo, também a honra de poder homenagear os professores do Brasil por meio do nosso presidente. Afinal de contas, o professor Oswaldo faz um discurso brilhante na tribuna do Senado, homenageando a todos os professores, reconhecendo o professor como uma das principais profissões do país, que é a profissão que forma as demais profissões. Sem dúvida, é um momento brilhante e marcante na história do Projeção e essa justa homenagem aos professores brasileiros. Jamais, jamais conseguiremos render todas as homenagens necessárias a esse importantíssimo profissional, o professor. Quem de nós não tem a lembrança de um professor que foi fundamental nesse processo formativo, na construção do nosso caráter, na elaboração, por assim dizer, do nosso cabedal teórico de conhecimento ao longo da vida. Professores precisam, merecem ser valorizados. O professor Oswaldo, nosso presidente, ser homenageado num dia como esse, num local como esse, nos enche de orgulho e de satisfação, porque simboliza, sim, aquele que, de fato, dedicou uma vida por completo à educação. Temos muito orgulho dessa homenagem recebida ao professor Oswaldo, mas também gostaríamos de estendê-la a todos os professores do Grupo Projeção e do Distrito Federal e do Brasil, porque são merecedores, sem sombra de dúvidas, de todo o respeito e admiração por aquilo que fazem e, por certo, por aquilo que farão. O TV Projeção vai ficando por aqui e volta na semana que vem. Até lá!